Salve Santa, salva santa, salve ela. Salve o pão, torce o branco da ponteira. Salve Santa, salve o pão, torce o branco da ponteira. Salve Santa, salve o pão, torce o branco da ponteira. Salve Santa, salve o pão, torce o branco da ponteira. Salve Santa, salve o pão, torce o branco da ponteira. E o maracão! E a favorira! O que é 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 o que é! E a sua favorira! E a favorira! Amém. 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 Amém.